Eu sempre fui uma guria, uma criança muito ativa, sempre gostei de atividades, enfim, esportivas, de futebol, de estar na rua, de brincar, brincadeiras clássicas de criança, assim. E foi bem isso, meu irmão acabou entrando, foi a primeira turma de 2003, do projeto. Eu entrei no projeto em 2003, depois de dois anos e meio, basicamente, eu saí, numa condição de saúde, né, a minha irmã entrou na minha vaga e se tornou profissional que ela é hoje, né, uma vencedora dentro do projeto, tanto profissionalmente como profissionalmente, né. Eu vinha com ele, assim, em alguns dias, enfim, e aí comecei a achar interessante, comecei a gostar. E aí, ó, deu, daí também era um momento de 2004, ali a galera, todo mundo já conhecia do bairro, né, o projeto, assim, e via que era legal, que as atividades aconteciam regularmente, enfim. Eu fico feliz hoje que o projeto consegue atender todas essas crianças, né, e o auxílio da minha irmã, do meu cunhado, do Rafael, todo o pessoal, do Marcelo, do Lu, eles conseguem transformar a comunidade da Zona Sul de Porto Alegre, né. E eu espero que eles continuem prestando esse serviço essencial, ainda por muitos anos, né. Eles são agentes transformadores.